Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros, que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. E eu olho-os com os olhos laços, ajos-nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou-te ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou para onde me levam os próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum devor responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorgar os becos lamacentos, redominhar aos ventos como um ferrato, os arrastar os pés sem grantos, a ir por aí. Se via o mundo, foi só para desflorar florestas virgens, e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mês que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem, para eu derrubar os meus obstáculos? Corro nas vossas veias, sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. E, tantos estradas, tantos jardins, tantos canteiros, tantos pátria, tantos tertos, e tendo regras e tratados e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-o como um facho ardendo à noite escura, e sinto espuma e sangue e cante-o nos lábios. Deus e o Diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. Ah, que ninguém me dê piadosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, venho por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um ato mamais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Obrigado.